E nós começamos trazendo uma informação interessante, uma informação sobre o número de pessoas que são salvas pelo corpo de bombeiros. Melhor que a ação dos guarda-vidas não fosse necessária, mas quando o é, os resultados têm sido positivos. A Raquel Schneider está conosco na redação e vai nos falar um pouco mais sobre esses números. Bom dia, Raquel. Oi, João. Bom dia para você, para quem assiste o Balanço Geral. Sempre muito bom acompanhar o trabalho do corpo de bombeiros nessa operação que é a mais importante, a maior, justamente durante essa época de férias que a gente sabe que o litoral catarinense recebe muitas pessoas, especialmente muitos turistas que vêm de outros locais para curtir por aqui, mas é importante que curtam em segurança. E aí o balanço que a gente recebeu agora é que a cada 12 minutos, uma pessoa é salva pelos guarda-vidas, salva de afogamento. Então eles conseguem, com esse trabalho e com essa força-tarefa, evitar dados negativos. Esse número que a gente tem, esse balanço, é referente aos últimos 37 dias de operação. Então pegando ali do dia 16, 15 e 16 de dezembro até o dia 21 de janeiro dessa temporada, 2023-2024. E aí nesse período, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, 2.153 pessoas estavam em situação de risco no litoral catarinense e foram resgatadas salvas pelos guarda-vidas civis e militares que estão trabalhando ao longo de toda a extensão do litoral. Lembrando então que esse dado é de todo o estado de Santa Catarina. Em relação à temporada anterior, 2022-2023, esse número então representa uma redução de 40%, principalmente quando se trata de óbitos. Isso porque em área guarnecida nessa temporada foram registrados três óbitos por afogamento. É negativo, infelizmente, a gente vem acompanhando, sempre que acontece alguma situação aqui, a gente traz o balanço geral. Mas é importante destacar então que eles estão sempre atentos e prestam esses atendimentos, esse resgate. A gente reforça inclusive as orientações da questão da cor da bandeira. Se chegou na praia, viu que a bandeirinha que está próxima ao mar é de cor vermelha, é melhor evitar entrar no mar para evitar qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de afogamento. A gente segue de olho acompanhando essa temporada aí de operação veraneio do Corpo de Bombeiros. E qualquer novidade, é claro, a gente traz aqui no Balanço Geral, desejando essa reta final de verão, que na medida do possível, quando tiver sol, né, João, até porque o clima não está colaborando muito, que as pessoas possam aproveitar. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Raquel, trazendo a informação ao vivo. Essa ação dos bombeiros, melhor seria que eles não precisassem ser acionados, os guarda-vidas, né? Mas o são, normalmente, por imprudência da gente. A gente acaba sendo imprudente, ah, vão um pouquinho mais, vão um pouquinho mais, e desconsidera alguns sinais que são muito importantes. Vamos preservar a vida acima de tudo.